Oi gente, olha que fofinha que eu vou passar hoje, é essa naninha para bebê que é o formato de uma ratinha, tá? Então vou estar passando, aqui você pode estar transformando num ratinho, enfim, deixando coloridinho, pode colocar chocalhinho na cabeça, tem outros vídeos aqui no canal que eu passo como eu faço naninhas com um somzinho de chocalho, tá? E o material você faz o que você tiver, o que você quiser, eu usei o carez, que é essa pelucinha baixa, macia, é um material resistente para estar fazendo a naninha, que você pode estar lavando aí várias vezes, tá? E essa parte aqui eu usei o tricoline, poderia ser também a malha fria aqui embaixo, tá? O material você pode estar usando o plush, que fica muito bom para o bebê, Microsoft, microfibra e também moletom, tá? Aí você pode estar dando uma olhadinha nos vídeos, que são mais de 60 modelos de naninhas de bebê, que eu já usei esses material que eu citei, para você estar dando uma olhadinha como que fica, tá? Bom, gente, então é isso, eu vou passar hoje como fazer essa naninha, se você gostou e quiser fazer, abaixo do vídeo, na descrição, tem meus contatos para você estar adquirindo o molde. Lembrando que eu estou também no grupo do Facebook, ST Cartesanatos, no Instagram como ST Cartesanatos e na fanpage do Facebook ST Cartesanatos, tá? Então tem esses lugares para você estar me encontrando e deixando uma mensagem e eu respondo você lá, tá? E o e-mail também que você encontra na descrição do vídeo aqui o meu e-mail. Bom, gente, então é isso, vamos lá? Esse é o molde do corpinho, patinhas e rabinho. Então, coloquei o molde, risquei, costurei no risco, agora é só recortar próximo da costura, aqui em cima fica aberto. Ó, aí eu vou virar, ele é assim mesmo, fininho, mas dá para virar, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Faz bem certinho aqui, vai ficar bonitinha a pontinha, ó, bem viradinha. Ó, dá um rabinho, tá pronto. Para o corpinho, só vai meio molde, que é esse aqui, ó, tá? Então, você pega seu tecido duplo, centraliza o molde, risca esse lado, marca aqui e aqui para pegar o meio, vira o molde e termina de riscar. Costura em cima do risco, deixando aberto aqui as patinhas de trás e da frente, tá? Aí, eu risquei, coloquei o alfinete para segurar e já costurei no risco. Então, agora, eu vou recortar próximo da costura. Então, eu recortei. Aí, se você achar necessário, depende do tecido que você está usando, você faz um cortezinho aqui, ó, na curva. Então, usando o tecido aqui, que é o carês, né? Esse tecido ele não estica e aqui é tricoline. Olha, então, recortei. Se você quiser pôr a pecinha prendedor de chupeta, aí você escolhe o local que você quer pôr. Então, na hora que você vem costurando, você dá um espacinho. Eu vou deixar aqui, ó, como se fosse aqui no bracinho. Então, eu vi costurando, pulei mais ou menos um dedo de largura e terminei de costurar. Ó, fiz aqui essa com o próprio tecido, né? Dobrei, costurei, virei pelo lado direito e passei a costura, tá? Aí você vê quanto que você quer também. Então, aqui ainda está no avesso. É só você passar ele aqui, ó, tá? Eu vou colocar ele aqui. E por aqui, ó, eu sinto o tanto que eu, o comprimento que eu quero, ó. Passou de um dedo. Eu vou ajeitar aqui, vai ficar bem centralizadinho um em cima do outro. Então, aqui, ó, eu vou prender com alfinete pra não sair, porque eu vou centralizar as patinhas agora. As patinhas, peguei meu tecido duplo, você pode pegar aí também a cor que você quiser, enfim. Aí, eu coloquei quatro vezes, né, o molde aqui. Ó, ele é, ó, levemente curvadinho. Um, dois, três, quatro, enfim. Risquei, costurei em cima do risco e agora eu vou recortar próximo da costura. Pronto. Então, eu recortei as quatro patinhas. Só virar. Virei as patinhas, né, pelo lado direito. Passei uma costurinha aqui em volta. E depois eu marquei assim, ó, com costura na máquina também. Fiz essa marcaçãozinha aqui, ó. Você pode deixar assim, ó, sem enchimento. Ou, se você preferir, põe um pouquinho de enchimento, tá? Bom, então agora eu vou centralizar, porque, como eu falei, ela tem uma leve curvinha, ó. Eu vou centralizar assim e depois eu venho colocando ela pra dentro, tá? Então, passa aqui as patinhas. Eu venho aqui, ó, põe a tesoura por dentro. Passo ela aqui, ó. Pronto. Ó, tá bem paralela aqui. Eu deixo a jeito aqui um pouquinho. Só pra fora. Ó, pra não escapar a costura. Pronto. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Então, tá assim, vai ficar pro lado de dentro. Aí, aqui, como ela também tem essa curvinha, eu vou colocar nesse sentido. Só que aí eu venho e coloco assim, ó, pelo lado de dentro. Então, eu centralizei as patinhas, o prendedor, costurei, vou recortar essa sobrinha aqui e agora a gente vai virar a peça. Aqui onde a gente centraliza as patinhas, é, deixa um espacinho maior. Só que na hora de você costurar, depois que você centralizar as mãozinhas, você chega a costura próximo da mãozinha pra não ficar aquela sobra assim, quer ver, ó. Vamos virar aqui. Ó. Então, você centraliza, aí você aproxima a costura aqui, senão fica sobrando um pouco aqui, outra aqui, aí fica meio estranho, tá? Então, é só, é, você ajustar a costura, né? Rente da mãozinha. Das patinhas, né? Olha, tipo assim, ó, tá? Vai ficar rente. É só na hora que você costurar, você aproximar um dos lados da costura, tá? Então, agora aqui, eu vou virar pelo lado direito, ó, aqui, tudo certinho. Aí, ficou aqui, ó, o prendedor de chupeta. E agora, eu vou prender o rabinho. Aí, é só você vir aqui, ó, com ele, né? Vou deixar assim. Você vira pelo lado de cima. Marca aqui, mais ou menos, uns dois dedos depois. Centraliza o meio e costura, né? Ó. Vem aqui pra pegar só um lado. Você pode centralizar, prender com alfinete pra ficar certinho. E aqui, ó, eu começo de dentro do rabinho pra esconder o nozinho da linha. Pronto, não tem segredo. É só você dar uns pontinhos assim, ó. Enfim, você fez isso, né? Caprichadinho. Aí, você vai voltar ele aqui, ó. Aí, ele vai ficar assim. Só que aí, você vem. Ele já tá preso aqui. Pra ele não ficar esse rabinho erguido, você vem. Centraliza ele aqui. Pega a sua linha. Daqui do pezinho, pra não aparecer a linha. Sai aqui, um pouquinho mais abaixo, dentro do rabinho, ó. Ó, pelo lado do rabinho. Aí, aqui sim, você vem, ó. Pega a costurinha aqui. Com essa daqui, bem rente. Bem rente aqui. E dá um arrematezinho aqui. Sai aqui dentro. Pra não aparecer a linha. Sai desse outro ladinho aqui. E faz a mesma coisa aqui, ó. Pegando aqui o rabinho. Faz com capricho aí, tá? Pode ser uma linha um pouquinho mais fina. Eu tô usando aqui a linha pesponto, tá? Pronto. Agora, eu vou entrar aqui pra esconder a linha. Sai aqui, ó. Já vou mostrar. Pronto. Olha. Aí, ele vai ficar assim, ó. Abaixadinho, tá? Porque ele tá preso aqui. Então, o corpinho tá pronto. Agora, a gente vai montar a cabeça. O molde da cabeça, ó. Uma vez. Tecido dobrado. Aproxima seu molde. Risca. Recorta. E já faz aqui a marcaçãozinha. Do meio em cima. E aqui, onde a gente vai centralizar na cabeça. Partezinha de trás da cabeça. Tecido duplo. Coloco o molde. Risca. Aqui atrás, já costurei no risco. Então, aqui eu vou recortar a cabeça. Partezinha da frente, a mesma coisa. Coloco o molde no tecido duplo. Risca. Aqui na frente, né? A cabeça, a gente costura primeiro atrás. A cabeça é a parte da frente. Primeiro aqui, ó. Na partezinha da frente. Costurei no risco. Aqui eu vou recortar em cima do risco. Ficando assim, ó. Então, agora eu vou pegar essa partezinha, que é a central da cabeça, que a gente fez a marcação. Eu venho aqui, onde eu costurei a parte da frente da cabeça. Centralizo essa marcaçãozinha. Não precisa alinhavar, pode ir direto na marca. Baixo a agulha. Dou um ou dois pontinhos. Aí, depois, só pra iniciar ali, ó. Aí, depois eu viro, costuro até aqui. E depois, pro outro lado. Costurei esse lado. Virei e costurei esse. Então, aqui ficou o centro da cabeça, tá? Partezinha de trás. Orelhas. Tecido duplo. Esse é o molde. Coloca o molde, risca, costura no risco, tá? Se você quiser deixá-la mais firme, você pode usar também o feltro, por exemplo, né? Então, você vem aqui. Aqui já tá o tecido direito com direito. Embaixo, você põe o feltro, tá? Costura. Que quando você virar a peça, né? Vai ficar o feltro pelo lado de dentro. Mas, também, você pode deixar assim. Ou colocar um pouquinho de enchimento, tá? Acho que eu vou pôr um pouquinho de enchimento. Ó. O corteirinho próximo da costura. E aqui, em cima do risco. Aqui embaixo, tá? Então, agora eu vou virar pra mostrar aqui. E eu vou colocar bem com o enchimento. Só o mesmo pra dar uma estrutura. Pronto. Qualquer coisa. Fazendo os cantinhos pra ficar a forma bem bonitinha. Tá fofinha, ó. Ó. Então, eu coloquei enchimento. Esse aqui, acho que eu coloquei um pouquinho a mais. Eu vou tirar. Ó. Tá? Então, agora eu vou virar aqui pelo lado direito. Não tem a marcação das orelhas, porque eu uso essa costura como referência. Você pode pôr esse meio, com esse meio da costura, se você preferir. Como você pode usar essa costura pra centralizar daqui pro meio e a outra, tá? Como eu gosto das orelhinhas mais aqui em cima, é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou ajeitar aqui o enchimento. E vou colocar essa partezinha depois da costura aqui, ó. Tá? Centraliza ela bem próximo da costura pra cá. Aí, você já pode ir lá na máquina, passar a costura. Ou, se preferir, você vem aqui agora e prende. Ou, então, também, você pode ir lá na máquina, centraliza a costura uma, centraliza a outra e já costura. Essa parte vai ficar pra frente, então, ela tem que ficar assim, ó. Então, você coloca ela pra baixo. E aqui também, ó. Tem essa costurinha. Eu vou centralizar aqui pra cima. Mas, que nem eu falei, você centraliza onde você achar melhor. Passei a costura. Agora, é só centralizar a partezinha de trás, que é essa costura aqui, com a marcaçãozinha que a gente já fez antes. Aí, eu ajeito aqui, venho costurando, ó. Costurando. Cuidado pra você não pegar ali a orelhinha, ó. E vem até chegar aqui embaixo. Depois, o outro lado. Pra ser costura. Ó. Tirar aqui assim. Olha. Agora, eu vou virar. Ficou isso aqui, ó. As orelhinhas. A puça aqui, ó. E a partezinha de trás. Agora, é só colocar enchimento, né? Deixa bem cheinho e fofinho. Não precisa ser aquela peça, né? O enchimento socado, não. Faz essa partezinha aqui, ó. Da frente. E termina de encher. Não tem segredo, é só deixar bem cheinha, ó. Então, tá cheinha. Bem certinho. As laterais, ó. Tudo bonitinho aqui atrás. Por frente. Olha que graça. Então, agora, eu vou fazer um alinhavo em forma de fuchico. Mas, pra segurar esse enchimento aqui, tá? Não precisa fechar totalmente. Mas, como vai ficar ali no corpinho e não tem, é... A gente costura em volta, então, a gente ajusta aqui pro que o enchimento não desce depois, tá? Então, eu vou fazendo isso aqui. Se você quiser, você pode até pôr um remendinho, sabe? Cortar um retalhinho. E fazer isso aqui. Costurar como se já tivesse aqui o retalhinho. No caso aqui, eu só vou fazer isso aqui. Eu vou dar uma ajustada. Não vou fechar totalmente. Pra não ficar aquela cabeça comprida. E agora, eu vou passando aqui, ó. Dando uns tracinhos de alinhavo, ó. Com a minha linha aqui, ó. Só pra que o enchimento fique seguro, ó. Sem apertar. Isso aqui, ó. Tá? Vou passar mais algumas vezes. Então, eu passei aqui, ó. Fiz o acabamento aqui embaixo. E agora, a gente vai bordar com os olhinhos. Antes, eu vou colocar a partezinha pra formar a fuça dela aqui. Ó. Então, eu fiz aqui um círculo. Peguei um círculo de 4 centímetros. Passei o alinhavo em volta. Ó. Vou ajustar aqui. Ó. Coloquei aqui o enginé. E aqui, eu vou ajustar. Fica isso aqui, ó. Uma bolinha, ó. Tá? Pronto. Aqui, eu vou fazer uma... Deixa eu tirar essa sobrinha. Vou fazer aqui um arremate. Pra não voltar, né? O pontinho que eu passei. Pronto. Ó. Então, ficou essa bolinha. Que aí, eu vou vir aqui, ó. Na ponta aqui, onde a gente fez... Finalizou aqui a curvinha. Eu vou centralizar aqui, ó. E vou começar a costurar, tá? Então, eu vou pegando a partezinha da cabeça, né? Ó. Fiz isso aqui. Eu vou virar ele aqui. E vou ajustar. Tá? Vai ficar essa bolinha. E agora, eu vou dando volta, reforçando aqui, ó. Essa bolinha aqui, pra ficar a fuça do... Da nossa ratinha, ratinho, enfim. Passei os pontinhos tudo em volta. Acabei de ajustar. Já tá bem firme, ó. Bem seguro. Agora, aqui, eu vou fazer um arremate. Finalizar. Ó. Aqui, é só. Volta no mesmo lugar. Ele sai aqui. Só pra gente não ter que deixar a pontinha da linha ali, né? Vou cortar aqui. Agora, eu vou bordar os olhinhos. Aqui, eu vou usar a linha P.2 fios. Aí, você pode marcar, centralizar onde você quer os olhinhos. Por exemplo, a altura, né? Vem aqui com o alfinetezinho. Coloca aqui, mais ou menos, onde você quer. Olha se tá, mais ou menos, igual o outro lado. Vou deixar um pouquinho pra baixo da costura aqui. Os dois dedos depois da fuça. Ajeita esse outro. Ó. Achou que tá bom? Vamos passar a linha aqui, ó. Aí, eu vou sair aqui, onde tá o alfinete. E aqui, eu vou bordar assim, ó. Um círculo. Fazer um círculo. Pequenininho. Tá? Faz aí da forma que você achar melhor. Então, eu vou passando assim, ó. Deixando a linha. A argolinha aqui pra fora, ó. Que vai dando a forma. Então, é pequenininho, gente. Então, é só você ir fazendo isso aqui, ó. E vai fazendo, fechando o círculo. Ó, como é que já tá. Mais duas vezes e já fecha. Então, ó. A argolinha passa, a linha passa dentro da argolinha. Ou seja, ela fica fora, ó. De novo aqui, fechou. Pronto. Ó. Então, fechou aqui. Agora, é só você passar de leve aqui em cima pra preencher, tá? Preencher esse círculo aqui. Quer maior? Faz um círculo maior, enfim. Terminou aqui? Você vem, sai e faz a mesma coisa pra esse outro olhinho aqui, ó. Tá? Como eu quero dar uma afundadinha no olho, então agora é a hora que eu vou puxar. E vem aqui e faça um arremate. Que aí ele não vai voltar, né? Fiz aqui o arremate. Pronto. Então, o olhinho já tá fundo e eu vou bordar esse outro agora. Então, ó. Fiz esse outro olhinho também. Agora, pra afundar esse, eu preciso entrar e sair nesse outro e fazer o arrematezinho. Senão, não tem como afundar o olhinho. Então, vou fazer a mesma coisa. Volto aqui nesse outro olhinho. Ó. Puxo. E aqui eu faço o arremate. Aí sim, fica os dois olhinhos iguais. E daqui eu já vou sair embaixo pra fazer o arremate. Porque os olhinhos já tá pronto. Vai ficar dentro. Depois não vai aparecer. Prontinho. Ó. Os dois olhinhos. Agora é só ajeitar aqui. E vamos fazer a marcação da barbixa dela. Ó. Eu vou usar um fio rosa. Se eu usar a cor que você quiser. Poderia ser um marronzinho, claro. Por exemplo, um caramelo. Mas eu não tenho. Um cinza também ficaria bom. Cinza até tem. Mas vou usar o rosa mesmo. Então, é só entrar. E sair aqui, ó. Próximo daqui. Então, eu vou fazer. Um traço. Dois. Três. Não tem segredo, gente. Então, é só entrar. Sai aqui. Ó. Dou o comprimento que eu quero. Volto aqui, bem próximo da onde eu comecei. Tem uma agulha mais longa ali, mas eu fui pegar logo a mais curta. Dou o outro. E volto bem no início também, da onde eu comecei. Pronto. Ó. Tá vendo? Fiz dois. E vou fazer o terceiro. Vou sair aqui embaixo pra mim fazer um arremate que é pra ficar seguro. Posso já daqui, vir pra esse lado e fazer esse outro. Mas eu gosto de fazer um arrematezinho pra reforçar. Então, eu puxo aqui pra dar uma ajustada nesse. Depois aqui. Puxo aqui. Pronto. Aqui eu vou fazer um arremate e vou voltar lá e fazer parecido do outro lado. Tá? Tá? Então, aqui eu finalizei o bigodinho. Vou entrar pra fazer a boquinha. Eu vou sair um espaço mais ou menos de dois centímetros. Só que aí eu não vou sair na costura. Que eu poderia tá saindo na costura. Passando a linha na agulha, volta aqui e dá uma puxadinha, né? Prende que aí ela dá uma afundadinha. Fica aquele só chulhadinho, né? Eu vou fazer tipo um Vzinho. Então, eu não vou sair na costura. Eu vou sair um pouquinho pra cá. Depois da costura, ó, sair aqui, eu vou voltar aqui. Agora sim, na costura e volta aqui no rumo do outro, ó. Agora sim, eu venho. Tá? Ó. E volta aqui. Se você quiser reforçar, você faz de novo. Pra mim aqui já tá bom. Só uma marcaçãozinha mesmo da boquinha dela. Esse Vzinho aqui, ó. Tá? Então, marquei a boquinha. E tá assim, ó. Então, aqui agora, pode pôr uma corzinha. Então, agora a gente vai pregar a cabeça no corpinho. Aí, o lacinho, o tamanho, enfim. Você faz aí da sua forma que você achar melhor. Pronto. Então, agora eu vou costurar aqui, ó. Como essa parte é estampadinha, eu vou deixar como se fosse a barriguinha. Pra baixo, tá? Então, agora, tem... Sempre que eu costuro, ó, fica esse formato aqui, parecendo um pescocinho, ó. De mais ou menos um dedo. Então, agora eu viro pra fazer o acabamento. Ele vai ficar rente, ó. Acaba ficando rente. E aí, é só você marcar aqui o meio e vir aqui nessa costura, ó. Então, eu marco aqui o meio. Entra aqui pra o nozinho da linha ficar aqui dentro. E aí, aqui eu faço uma passadinha. Pronto. Centraliza aqui. Vou fazer aqui um rematezinho. Ó. E já venho costurando. Vem costurando. Vai dar certo sempre essa costura do meio daqui, ó, na lateral da cabeça. Mas, você pode fazer aqui, ó. Fez um arremate aqui. Eu entro. Saio aqui na costurinha do meio. Sempre mais ou menos um dedo pra cima. Não faça aqui embaixo na beirinha. Pronto. Vem aqui. Pega essa costurinha aqui. Ó. Faça aqui um arrematezinho pra prender. Porque assim, você vai costurar mais tranquilo, vendo que não vai ficar torta a cabeça. Porque, às vezes, conforme você vai girando e costurando, ela pode descentralizar, tá? E aí, a cabecinha fica torta. Depois, eu entro aqui. Ó. Saio aqui nessa costura do meio. Também, ó. Mais ou menos um dedo pra cima. Aí, aqui, é a partezinha de trás. Então, aqui, eu vou imaginar mais ou menos o meio, tá? Que é esse aqui. Centraliza aqui. Faço aqui um arrematezinho. Saio aqui na costura do meio novamente. Do outro lado, né? Na lateral. Saio do meio pra costura da lateral. Faço a viradinha. Ó. Aproximo aqui. E vou fazer o arremate. Então, aqui, você já sabe que a cabeça tá alinhada, tá? Então, agora, não tem segredo. Eu venho e vou fazendo isso. Pegando aqui, ó. Um traço, ó. É tracinho, tá? Não é chuliano, não. E nem ponto de fuchico, não. Ó. Vou deixando ele rente aqui. E vou fazendo isso, ó. Tracinho. Pegando cabeça. O corpinho. De novo. O corpinho aqui. Fazer essa partezinha. Ó. Cabeça. O corpinho. Já encontrei aqui com a costura do meio. É onde a gente começou, né? O arrematezinho da cabeça. Agora, é só puxar, ó. Ajustar. E continuar até dar a volta total na cabeça. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal pra você não perder os novos vídeos que vêm vindo aí. Estou na minha página, ST Cartesanato, no grupo do Facebook, ST Cartesanato, pelo Instagram, ST Cartesanato. Bom, gente. É isso. Beijo. Fui.